Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês e hoje o nosso assunto é o Balancing Scorecard. Balancing Scorecard ou conhecido simplesmente por BSC. Gente, preste atenção, este assunto aqui, juntamente com o assunto do planejamento estratégico, é campeão, gente, é campeão de ser cobrado em prova, ou seja, é potencial assunto de prova. Então, chamo a atenção de vocês para redobrarem as atenções, para fazer as devidas anotações, fixar o conteúdo. Bacana? Quando a gente fala assim, fixar conteúdo, eu sempre falo o seguinte, sabe aquele aluno que sempre é aprovado em concurso público que passa? Então, o que ele passa? porque ele consegue, entre outras coisas, claro, ele consegue fixar mais conteúdo que o restante. Então, você sempre tem que se preocupar em fixar conteúdo. Vem comigo, vamos lá, para mais uma super aula para vocês. Balancing Scorecard ou simplesmente BSC. BSC, Balancing Scorecard. Essa aqui é uma aula que eu considero que a gente fecha com chave de ouro, aquele famoso assunto de administração estratégica. Gente, pensem só, o professor Luiz quer convidar vocês a interpretar, a pensar, uma visão conectiva, a pensar. Nós já estudamos a organização. Nós vimos que a administração, em todas as organizações, nós temos dois grupos de pessoas. Aquele grupo que administra e aquele grupo que executa. E quem planeja, não executa. E quem executa, não planeja. É o conceito da gestão estratégica. Na parte daqueles que administram, nós já vimos várias vezes, nós temos um topo, uma pirâmide, o topo da pirâmide, chamado de institucional estratégico. No meio, temos o tático e o operacional. Gestão estratégica, administração estratégica. Está onde? Está no topo. Está no topo. Topo da pirâmide. Olha lá, o professor faz um desenhozinho fácil. Olha só. Topo da pirâmide. Esse cara aqui é o topo da pirâmide. Ele faz o quê? Ele é responsável pela administração. Está muito pequeno, pessoal. Faz de novo. Vou fazer de novo. Quem manda aqui são vocês. Vamos lá. Olha só. Certo? Esse cara aqui. Então, quando nós falamos de administração estratégica, nós vamos falar do estratégico. Qual é o tipo de planejamento desse cara aqui? Opa, professor. O tipo de planejamento desse cara aqui é o PE. É o planejamento estratégico. Exatamente. Então, meus amigos e minhas amigas. O Balancing Scorecard vai completar essa concepção de administração estratégica. Que é composta principalmente por duas ferramentas. O planejamento estratégico e mais o Balancing Scorecard. Você vai ter os resultados estratégicos da organização. Os resultados organizacionais. Pronto. Está aqui. Nesse sentido, o aluno, para ter uma concepção, para o aluno falar o seguinte. Realmente, puxa, eu estou preparado para esse assunto. Você não pode estudar o Balancing Scorecard separado do planejamento estratégico. Comigo aqui. Expliquei para vocês aqui em várias aulas de planejamento estratégico. Esse curso não é um curso normal, gente. Esse curso aqui, essa aula que está tendo um manual de administração para concursos. Tenha paciência, tenha foco. Ah, professor. Mas o concurso está pedindo alguma coisa. A administração é muito subjetiva. Então, quanto mais conhecimento e visão você tiver sobre a administração, mais preparado você estará. Comigo aqui. Essa parte aqui, nós já estudamos. Intenção estratégica, concepção estratégica e entidade organizacional. Você vai definir missão, visão, valores e negócio. Depois, você faz um cara chamado de diagnóstico estratégico. Depois do diagnóstico, você vai elaborar cenários. Posturas estratégicas. Nós temos uma ferramenta fantástica, chamada SWOT, que é a mais cobrada. Mas nós temos mais duas matrizes que têm produtos específicos que caem de vez em quando na prova. Mas você tem que saber que é a Ansof. Não é isso? Ansof e a tal da BCG. Grandes aulas. Pronto. Acabou. Esses caras aqui, quem vai produzir é o planejamento estratégico. O que aconteceu? Na década de 70. Desculpe, pouco antes, na década de 60, com a adoção da teoria neoclássica da administração, principalmente para o nosso grande guru da administração, Peter Drucker, instituiu muito o planejamento estratégico de longo prazo. E o que começaram? O que começou a perceber? Isso tanto na iniciativa privada quanto na administração pública. Começaram a planejar, planejar, planejar. E observaram o seguinte, que não fazia o planejamento, que não cumpria o sujeito. O que adianta você ter um plano lindo, maravilhoso, realista, concreto, factível, se você não executa o plano? Puxa, professor, você parece que está falando para mim. Estou falando para você mesmo. Estou me colocando aqui na minha vida de concurseiro, professor. Na minha vida de concurseiro, eu tenho um plano maravilhoso. Cara, calma. Na minha experiência de gestão que tenho, eu fiquei meio apático aos planos. Eu sou mais da execução. Ter a capacidade de execução é muito mais difícil do que você elaborar um plano. Nesse sentido, para fazer acontecer, para cumprir aquilo que fora prometido, que fora acordado, que fora traçado no planejamento estratégico, surge essa ferramenta fabulosa chamada de Balancing Scorecard, ou simplesmente BSC. Então, esse sujeito aqui vai ser o BSC. Por exemplo, professor, fixação da estratégia lá no BSC, esse cara vai ser os objetivos estratégicos. Pronto, está aí. Completa a gestão estratégica da organização. E já expliquei, só com essa introdução, é muito mais fácil, professor, passar um assunto técnico quando você já tem essa concepção. Bacana? Então, vamos lá. Vamos falar agora sobre essa fabulosa ferramenta do BSC. O objetivo, nesses primeiros sete minutos, foi o seguinte. Foi trazer vocês para a aula a importância da gestão estratégica. Não sei se vocês estão aí conseguindo entender meu objetivo, porque, às vezes, o examinador pode colocar lá no edital gestão estratégica. E você, poxa, professor, eu não achei essa aula de gestão estratégica, porque a gestão estratégica é composta pelo planejamento estratégico. e também pelo Balance Scorecard. E, além disso, para você situar o nosso ambiente de estudo desta aula. Vamos lá. Nesse sentido, vamos lá. O que vem a ser o Balance Scorecard? Então, primeira coisa, Balance Scorecard, a gente sabe que a administração é uma ciência que vai fornecer o quê? Diversas ferramentas para a organização. Então, Balance Scorecard nada mais é do que uma metodologia, que é uma ferramenta da administração aplicada nas organizações, tanto pública quanto privada. Essa metodologia, Balance Scorecard, preste atenção, também é conhecida como Mapas Estratégicos. Mapas Estratégicos e Balance Scorecard. Foi criado por professores de Harvard no início da década de 90 e é amplamente difundida e aplicada com sucesso em entidades do setor público em todo o mundo. Tanto no setor público quanto no setor privado. Olha, preste atenção nessa data aqui, década de 90. Então, estamos fechando o ciclo. O planejamento estratégico passou a ser utilizado em massa pelas organizações públicas e privadas após a década de 70. Aí, 70, 80, olha lá, aí os caras, os CEOs de todos, antigamente não chamavam CEOs, CEOs é uma denominação recente, até recente, os caras começaram, os presidentes das empresas, não estão conseguindo executar. Aí foram buscar nas universidades, tudo, porque aí criaram o quê? O Balance Scorecard simplesmente para ter capacidade de implementação e operacionalização de quem? Do planejamento estratégico. Professor, o que o Balance Scorecard faz? Gente, Balance Scorecard, Scorecard, painel balanceado. Então, você vai o quê? Você vai fazer o seguinte no Balance Scorecard, você vai medir, você vai medir o desempenho da organização, você vai medir a execução do seu planejamento, você vai medir os resultados produzidos pela organização. Então, a ideia básica do Balance Scorecard é o seguinte, é medir, medição, medir é importante. Por que é professor que tem que medir? Cara, medir indicador, olha, é muito simples, isso aí lá do Peter Drucker já falava isso, o que não é medido não é gerenciado. Também, não se pode medir o que não se descreve. Então, você tem que descrever o que você quer medir e depois você tem o que que monitorar e fazer as avaliações. Bacana? Então, isso é muito importante. Professor, eu gosto das suas aulas porque é dica. É dica? Então, está bom. Professor, quem que foi o pai desse cara aí? Não é uma pessoa, depois você tem várias outras obras que vão escrever sobre o Balance Scorecard, mas a bibliografia central das provas de concurso público está nesse cara aqui. Esses dois caras aqui. Presta atenção. O cara marca texto no sujeito. Robert Kaplan e David Norton. Cara, na prova, às vezes o cara no comando da questão coloca umas coisas assim sem pé e cabeça. Ele quer dificultar. Mas lá no comando da questão, ele colocou lá, Kaplan versus Norton. Cara, o que acontece? O seu sistema já deve estar preparado para vincular esses dois sujeitos aqui, Robert S. Claplan e David Norton. Esses caras aqui estão vinculados a mapas estratégicos. Se é mapas estratégicos é o quê? É o Balance Scorecard. Ok? Então, atenção. A administração não é uma prova difícil. Não é uma prova difícil. É uma prova cheia de pegadinhas de conhecimento mas você aos poucos você vai aí você consegue com certeza ir materializando esses assuntos. Ok? Então, vamos lá. O que não é medido não é gerenciado e também não pode medir o que não se descreve. Fechou, fechou. O que é Balance Scorecard? Balance Scorecard ou painel de desempenho painel de desempenho painel de desempenho balanceado? É um modelo de gestão que auxilia a organização a traduzir a estratégia em ações operacionais que direcionam o comportamento e o desempenho da organização. Então, isso aqui que vem a ser o trabalho do Balance Scorecard. O planejamento estratégico vai produzir as estratégias. A partir desse insumo do estratégia ele vai traduzir as estratégias em ações operacionais, monitorar essas ações todos os dias, os seus resultados e, consequentemente, se você consegue atingir os objetivos estratégicos, você tem o desempenho. Calma que tudo isso aqui é muito bem organizado. Eu tenho um mapa do Balance Scorecard que ensina isso aí. Traduz a estratégia da organização em objetivos. Indicadores, metas, planos de ação e responsáveis constituindo a base de um processo de monitoramento e gerenciamento. Olha aí. Olha só. Então, o que ele acontece? O que ele faz? Ele pega todos aqueles negócios lindos e maravilhosos do planejamento estratégico, todas as estratégias. Primeira coisa, ele vai transformar as estratégias em objetivos estratégicos. Dê os objetivos, indicadores para acompanhar esses objetivos, metas para execução dos objetivos, plano de ações que são as iniciativas e, claro, quem vai fazer. Está certo? E, a partir desse momento, um Balance Scorecard na sua aplicação, ele vai pegar aquele plano lindo e maravilhoso feito por todos os stakeholders da organização, ele vai monitorar e ele vai gerenciar. O que você monitora e você gerencia, você pode ter absoluta certeza que você tem resultado. Tem resultado. Balance Scorecard, nesse sentido, ele faz parte da gestão estratégica. Não só ele, mas também o planejamento. Vem cá, comigo aqui. O que é a gestão estratégica? Integrar a empresa pelas diferentes perspectivas. Aí eu pergunto, professor, o Balance Scorecard faz isso? Com certeza. Inclusive, no modelo padrão do Kaplan e do Norton, ele define quatro perspectivas. ter a visão da empresa como objetivo concreto. Professor, que visão que é essa? É aquela visão lá do planejamento estratégico. O que é a visão? É ser, tornar-se, lembra? A maior, a melhor, a mais bonita, a mais aceita, a mais não sei o quê. Isso é o quê? É a visão de futuro. Então, ele pega a visão de futuro lá do planejamento e passa, e transforma ele no centro da gestão da organização. Na gestão estratégica, atenção, isso aqui não é só para o Balance Scorecard e nem para a gestão estratégica. Indicadores de performance como elemento de motivação. Resultado, gestão gerencial, resultado. Você tem indicador e monitora o indicador. Fazer a estratégia o trabalho de todos. Muito importante. Já pensou? A estratégia organizacional não é somente do chefe. Ele faz essa metodologia, contribui, que seja a estratégia de todos. Como que você pode transformar a estratégia de todos? Subdividindo, está certo? Essa estratégia, por exemplo, da chefia em pequenas estratégias, pequenas ações que compõem um todo para todos os funcionários. Transformar a estratégia em um processo contínuo. Exatamente. Ou seja, uma estratégia de gestão. Fechou? Isso compõe gestão estratégica. Bacana. Agora, coração do BSC. É esse cara aqui. Coração. Somente com a explicação desse slide aqui, já está para passar vários subsídios e elementos suficientes para você acertar várias questões de concurso. Vamos lá, comigo. Bastante calma nessa hora. visão estratégica. A visão estratégica é elaborada pelo planejamento estratégico. Essa estratégia, no BSC, principalmente nas organizações privadas, ele vai dividir essa estratégia em quatro perspectivas. Atenção financeira, do cliente, processos internos, inovação e aprendizado. vamos lá. Professor, eu tenho que saber isso? Tem. Cai em concurso? Com certeza. Com certeza cai em concurso. O examinador vai querer saber de você. Quais são as perspectivas do Balance Scorecard? Perspectiva financeira, perspectiva do cliente, dos processos internos, inovação e aprendizado. de novo, financeira, clientes, processos internos, inovação e aprendizado. Bacana, fechou. A perspectiva financeira, vamos aqui. Se formos bem-sucedidos, como cuidaremos dos nossos acionistas? é isso? Olha aí, perspectiva financeira, não vem a ver com dinheiro. Pronto. Então, na prova, ele vai colocar um objetivo estratégico que diz respeito ao cliente. Não, está errado. Financeira é o quê? Perspectiva financeira. O que eu quero falar para vocês aqui? Isso aqui é um modelo padrão do Robert do Kaplan e do Norton, que são no seu famoso livro lá, Mapas Estratégicos, modelo padrão. Só que, atenção, no setor público, principalmente do poder judiciário, através do Conselho Nacional de Justiça, que tem aí, obrigado, todos os tribunais de justiça, tem obrigado aí, os tribunais regionais eleitorais, tribunais regionais do trabalho, a fazer no seu mapa estratégico, na metodologia do BSC. O que acontece? Gente, na administração, tribunal de justiça, tribunal regional eleitoral, por exemplo, TRE, cabe perspectiva financeira? Não, não cabe. Então, normalmente, o mapa estratégico, as perspectivas para o setor público é diferente da perspectiva do setor privado, porque muda a característica da organização. Fechou? Dez? A gente vai explicar isso um pouquinho mais para frente, porque o professor trouxe para a aula um mapa estratégico de uma organização pública, salvo engano, foi um tribunal regional do trabalho ou eleitoral, não lembro qual bem, mas eu passo para vocês já já. Então, é o seguinte, vamos lá, fixando, atenção, sem enrolação, duas coisas importantes, professor, via de regra, quantas perspectivas? Quatro. Quais são? Financeira, cliente, processos internos, inovação e aprendizado. Ok. Professor, setor público, tem as quatro? Normalmente não. Por que normalmente não? Porque há uma diferença entre setor público e setor privado. Então, o setor público, ele vai definir as suas perspectivas de acordo com a essência da entidade. A gente vai trabalhar já já já. Ok? Vamos lá, em regra geral, primeiro. Então, perspectiva financeira, vai cuidar do dinheiro. Professor, perspectiva do cliente, vai cuidar de quem? Claro, do cliente, para realizar a visão, como devo cuidar dos clientes. Objetivo estratégico, por exemplo, do cliente, satisfação do cliente, está aqui. Processos internos, isso aqui é a operação do dia a dia. Operação do dia a dia. Operação para satisfazer clientes, em que processo devo ser excelente. E inovação e aprendizado, isso aqui diz respeito ao capital intangível da organização, capital intelectual, gestão de pessoas e assim por diante. Para realizar a visão, como a organização deve aprender e melhorar, gestão de pessoas e capital intelectual. Então, quantas perspectivas? Quatro. e muito importante, gente, muito importante. Então, essas perspectivas, elas vão ser elaboradas, elas terão o quê? Os objetivos estratégicos. Dos objetivos estratégicos, terão os indicadores. Para os indicadores, metas e depois iniciativas e assim por diante. Então, vamos lá. Coisa importante, quantas perspectivas? Regra geral, quatro. Financeira, cliente, processos internos, inovação e aprendizado. Outra informação importante, cada perspectiva será subdividida em objetivos, indicadores, metas e iniciativas. Não pode esquecer. Objetivos, indicadores, metas e iniciativas. Todos os objetivos das respectivas perspectivas devem ter objetivos, indicadores, metas e iniciativas. estrutura para tradução da estratégia em termos operacionais. Bacana? Ótimo. Então, isso aqui já deu para ter uma visão geral do Balance Scorecard. Gente, esse assunto aqui é um assunto, o assunto cai muito. Então, o professor está sendo bem detalhista para que vocês acertem todas as questões de concurso. Exercício, vamos avaliar um pouquinho em nosso conhecimento. TRT 23 FCC 2016, cargo de analista. O Balance Scorecard, BSC, pode ser utilizado como modelo de gestão estratégica. Modelo de gestão estratégica, claro. Assim como o mecanismo para implementação da estratégia. Outra coisa importante, o BSC também serve para implementação da estratégia, porque ele vai dividir em perspectivas, objetivos, indicadores, metas e iniciativas. Bem assim como sistema de avaliação de desempenho organizacional. Nesse contexto, o BSC prioriza o equilíbrio organizacional a partir de diferentes perspectivas a saber. Professor, quais são as perspectivas? São aquelas que o professor explicou na aula exaustivamente. São quatro. Quais são? Você tem que falar agora em voz alta. Isso, vai lá. Primeira perspectiva, isso, financeira. Segundo, clientes. Terceira, processos internos. E quarto, inovação e aprendizado. Então, nós estamos falando, já aqui, financeira, cliente, dos processos internos, aprendizado e crescimento. Ou inovação, você pode ser também a mesma coisa. Então, só voltando um pouquinho. Aprendizado e crescimento é a mesma coisa que inovação. Ok? Então, é letra C. Mas o seguinte, antes de ir para a letra C, esse exercício aqui ajuda bastante na fixação. Ele fala o seguinte, ele traz, e isso é verdade, olha só, ele fala o seguinte, professor, em que eu posso utilizar o BSC? Em três coisas. Primeiro, primeiro aqui, primeiro, pode ser utilizado como modelo de gestão estratégica. Dois, mecanismo para implementação da estratégia da entidade. e três, sistema de avaliação de desempenho organizacional. Então, três utilidades do BSC importantes. Então, o exercício ajuda muito a completar a aula. Primeiro, gestão, modelo de gestão estratégica. Dois, mecanismo de implementação da estratégia, porque ele subdivide objetivos, iniciativas e metas. E outra coisa, sistema de avaliação de desempenho organizacional, porque ele mede tudo, é um panel balanceado, ele vai medir tudo. Fechando aqui, a alternativa dessa questão é a alternativa C. Alternativa C. Certo? TCE, para CESP 2016, cargo de auditor. O BSC é um instrumento integrado à estratégia organizacional embasada em indicadores. Referente às perspectivas financeiras, do cliente, processos internos e da aprendizagem e organização e crescimento. E aí, professor? Cara, olha só, concurso para tribunal de contas sempre é concurso difícil, cargo de auditor. O cara cobra uma questão básica do BSC. Todo mundo que estuda BSC deve saber, no mínimo, que o BSC tem quatro perspectivas e essas quatro perspectivas não caem, despenquem concurso. Quais são? Financeira, a primeira, cliente, e a segunda, processos internos, a terceira, aprendizado e crescimento da terceira. Ou seja, essa questão aqui está absolutamente correta, não tem o que falar. Outra coisa importante do BSC, só para reforçar o conteúdo, o BSC não elabora o planejamento estratégico. O que ele faz? Ele é integrado à estratégia organizacional. Ok? Então, questão aí tranquila, correta. Certo? Profe, eu estou com dúvida, professor, nesse negócio do planejamento estratégico do BSC. Então, agora, eu vou falar para vocês. O que está em branco aqui, olha só, não será elaborado pelo BSC, será elaborado pelo planejamento estratégico, missão, visão, ok. Aí vem o Balancing Scorecard, a partir dessas estratégias elaboradas no planejamento e a sua visão que passa a ser o foco da implementação das estratégias, passa por um ajuste de interpretação, o BSC vai passar por, vou implantar o BSC, então vou partir do planejamento, vou passar essa parte aqui em laranja, ele faz um ajuste e depois ele elabora o mapa, o mapa estratégico, o painel balanceado, que é os resultados estratégicos que vai dividir em perspectivas. acionistas satisfeitos, perspectiva financeira, processos eficazes, perspectiva, processos internos, clientes encantados, significa o quê? Perspectiva, clientes, colaboradores motivados, inovação e aprendizado, então nós temos aí os quatro resultados estratégicos, bacana, fechou, dez, vamos lá. Vamos lá, essa aula a gente tem muito exercício, muito exercício porque é o seguinte, essa aula aqui é para o aluno, acertar, rapaz, eu preparei uma aula pensando em você, sério, falei assim, tem que preparar uma aula diferente, uma aula com muitos exercícios, uma aula na qual o aluno tem plenas condições de fazer qualquer questão de prova do balance scorecard, vamos ver? TRE, POI, CESP 2016, cargo de analista. A alocação de recursos é uma atividade prevista no vetor planejamento e estabelecimento de metas para a formulação do BSC. E aí, professor, essa aqui é uma questão que não trata só do BSC, é uma questão que trata também do planejamento, da função, primeira função do processo administrativo de planejamento. Olha só, alocação de recursos. Gente, alocação de recursos, e o que esse cara aqui é o orçamento. Certo? Certo. É uma atividade prevista em qual vetor? Planejamento. Certo? Então, CESP sempre dois julgamentos. Então, primeiro julgamento, verdadeiro. segundo, E, estabelecimento de metas para a formulação do BSC. Gente, o BSC, você tem perspectivas, ok? Depois da perspectiva, você tem objetivos, depois você tem indicadores, depois você tem metas e iniciativas. logo, metas, formulação do BSC. Então, segundo item, verdadeiro. Logo, a questão está correta. Está aí para vocês. É uma questão tranquila, mas ela é bastante subjetiva. Então, o aluno tem que ter tranquilidade para poder avaliar. Gente, questões do CESP, não só do CESP, mas as outras demais questões, sempre tento dividir os assuntos e interpretá-los isoladamente. Isso ajuda bastante. Bacana? Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz. Desculpe interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando. Professor, e o PDF dessa aula? Onde está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos. Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo, que é do curso do TJ, da playlist lá com o curso TJ Pará 2019, mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo lá na plataforma através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90, R$ 29,90 é o preço dessa pequena contribuição desse projeto da Lá Concurso. Forte abraço, já já, tchau. Balance Scorecard, objetivo dele, a estratégia, a visão estratégica, ela passa a ser o centro da metodologia. então toda organização ela vai ser organizada no modelo de gestão para o cumprimento da visão estratégica. Então é o seguinte, você tem aqui, o aprendizado e crescimento, preste atenção, gente, tem que atender a visão estratégica através de objetivos, medidas, metas e iniciativas, não é isso? Certo? Está certo? Olha só, olha só, e cada uma delas, vocês estão percebendo, elas estão integrando, então todas as perspectivas no sentido para cumprir quem? A visão estratégica. Já vi muita prova de concurso que tem uma seguinte afirmativa, o Balance Scorecard torna a visão estratégica realizável. Correto, por quê? Porque ela passa a ser o centro da organização. Não existe nenhuma medida, nenhuma iniciativa, nenhum objetivo estratégico de clientes que não esteja intimamente vinculada à visão estratégica, assim por diante. Bacana? Então, olha aí, completa a visão estratégica da organização. Mais um exercício, vários exercícios aqui para fixar. O objetivo do BSC é fazer que as operações de uma organização estejam em consonância com a visão estratégica. certo ou errada? Voltando aqui para vocês verem, olha só, visão estratégica. olha aí, cara, olha só, o objetivo do BSC é exatamente isso, consonância, o centro, aqui eu podia trocar pelo centro, estaria correto, não é? Então, todas, olha só, todas as operações da organização, elas estão em conformidade, em consonância com a visão estratégica. E todas elas para o cumprimento da visão estratégica. esse assunto visão estratégica é cobrado muito na prova de concursos. Então, é o centro. Então, tudo é visão estratégica? Tudo é visão estratégica no BSC para o cumprimento dela. Lembra que eu falei para vocês um pouquinho atrás? Falei para vocês o seguinte, existia o planejamento, planejamento lindo e maravilhoso, visão estratégica, mas não fazia, não acontecia. Aí teve que criar uma metodologia para fazer acontecer o quê? essas para fazer acontecer a ferramenta estratégica. O negócio aqui enroscou o meu pé aqui. Fechou? Vamos lá. Outra questão, outro exercício. TRF3, FCC 2016. O Ballast Scorecard corresponde ao modelo de gestão estratégica que alinha missão, visão, estratégia da organização a um conjunto de indicadores. Comando básico, é isso mesmo. Ele vai fazer um alinhamento, missão, visão, é feito pelo planejamento estratégico. Vamos lá. Dá organização a um conjunto de indicadores. Indicadores. Classificados como forças, fraquezas, ameaças e desafios. Professor, esse cara aqui, forças, fraquezas, ameaças, desafios, não é indicador. Correto, não é. O que esses caras aqui? Isso aqui são componentes da análise do diagnóstico organizacional. Forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Então, isso está errado. Esse aqui faz parte do diagnóstico estratégico, não são indicadores. Está errado. Letra B. Divididos entre individuais e corporativos. Não. Os indicadores são todos eles corporativos. Atenção. Os indicadores do balance scorecard e também da organização não são individuais. Individuais, o próprio indivíduo faz o seu. A organização não pode intervir na sua vida pessoal. É individual, é do indivíduo. Tonto errado. C. Indicadores que levam em conta, entre outras, perspectivas dos clientes, professor, entre outras, significa que tem mais perspectivas. Correto. Clientes. Clientes é uma perspectiva do balance scorecard? Correto. Então, nós temos aqui a letra C. Vê se você sabe, entre outras, quais são as outras perspectivas? Financeira, clientes, processos internos, aprendizagem e conhecimento. Então, nós temos aí a letra C. Fácil, não é? Vamos ver todas aqui, porque cada item desse aqui tem um conhecimento para passar para vocês. Entre os quais, predominam hoje em natureza procedimental. Cara, procedimental, ele é operacional. O balance scorecard, ele é o quê? Estratégico. Então, ele não vai ficar lá embaixo, ele está no topo da pirâmide. Dos quais, se excluem, hoje, natureza estritamente financeira. Gente, se excluem, está errado. a perspectiva financeira é um indicador importante, inclusive, a primeira perspectiva financeira. Então, está errado aí. Então, a alternativa é a letra C. A letra C é a alternativa. Fechou? Ok. Dez. A primeira parte da aula, bacana. Passei para vocês. A primeira parte da aula, bacana. Que nós explicamos os conceitos básicos. Agora, nós vamos aprofundar em cada uma das perspectivas. São quantas? quatro. Financeira. E isso, clientes. Está certo? Financeira, clientes, processos internos, aprendizagem e conhecimento. Inovação pode ser também. Outro bloco de questões. O examinador quer explorar um pouco mais de você. Quer saber se você estudou um pouco mais. Se você tem uma visão um pouco maior. O que ele vai querer saber? Ele vai querer saber se você sabe alguns exemplos de indicadores ou objetivos referentes à perspectiva financeira. A gente vai trabalhar todas elas. Então, preste atenção. Macete para a prova. Não. Comando da questão falou sobre faturamento. Falou sobre valor agregado. Falou sobre lucratividade. Automaticamente, você vai vincular o quê? Perspectiva financeira. Ele pensa que você não sabe. Ele vai falar valor agregado e a perspectiva clientes. Não. Valor agregado diz respeito... Desculpa. É um tema que diz respeito à perspectiva financeira. Entendeu? O que mais, professor? Eu quero acertar tudo. Então, é o seguinte. Na perspectiva financeira, alguns temas que estão relacionados. Crescimento estável sobre mix de receitas. Novos produtos, novas aplicações, novos clientes, mercados. Redução dos custos, melhoria da produtividade, aumento da receita, redução dos custos unitários, melhoria do mix de canais, redução, utilização dos ativos. Tem mais? Tem. Receita para o funcionário, receita gerada por novos produtos, retorno, valor dos ativos, vendas cruzadas, retorno de capital empregado, custos versus custos dos concorrentes, taxa de redução dos custos, custos unitários. São o quê? Elementos e temas trabalhados na perspectiva financeira. Todos esses é financeira. Na prova, ele não vai colocar financeira, vai colocar outra. Perspectiva clientes. Três temas importantes. Satisfação do cliente, captação de clientes, retenção de clientes. Então, todos os assuntos referentes ao cliente, satisfação do cliente, captação do cliente, novos clientes, retenção de clientes, diz respeito à perspectiva cliente. Treinando, treinando, um pequeno treino. TRE, POI, CESP 2016, cargo de analista. Olha só. As medidas genéricas da perspectiva cliente do BSC incluem capital intelectual, tempo de resposta, custo operacional e capilaridade do serviço. O que ele está fazendo? Essa é uma questão que está aprofundando. O aluno já sabe que nós temos quatro perspectivas. Financeira, clientes, processos internos e aprendizagem, inovação, conhecimento. Ok. dentro de cada perspectiva, nós temos vários temas a ser trabalhados. Capital intelectual diz respeito ao cliente? Não. Capital intelectual diz respeito a processo, desculpa, inovação e aprendizagem. Tempo de resposta, processo, tempo de resposta, processo interno, custo operacional, financeira, capilaridade de serviços é processos internos. Ou seja, a resposta está errada. É um tipo de questão que para o aluno acertar, ele tem que ter um mínimo de aprofundamento em cada perspectiva. Então, a alternativa está correta. Exercício muito importante que dá uma outra visão para o aluno estudar. Ok? Vamos lá. Nesse sentido, perspectiva clientes. O que é trabalhado na perspectiva clientes? Três coisas. Cliente, satisfação dos clientes, retenção, captação, basicamente. Número de clientes, participação em conta, fatia do mercado, vendas para o cliente, custo de manutenção de clientes, custo de captação de novos clientes, vendas efetivas para o número de contatos, índice de perda de clientes, índice de satisfação de clientes, um dos mais importantes. Perspectiva clientes. Já estudamos perspectiva financeira, já estudamos perspectiva de clientes e agora é a perspectiva dos processos internos. Gente, processos internos é interno, é operacional, é fazer bem feito. O que busca a perspectiva de processos internos? Excelência profissional. Nesse sentido, essa perspectiva de processos internos, ela está presente tanto no setor público quanto no setor privado. Porque tanto o setor público quanto o setor privado necessita de quê? De excelência profissional, necessita de gestão, de operação, ter eficiência, eficácia, efetividade, ter produtividade, ter qualidade. Então, nessa perspectiva, teremos todos os temas e objetivos estratégicos vinculados. Olha, qual objetivo? Gestão de operações, produtividade e qualidade. Fechou? O que é trabalhado nesses caras aqui? Aí temos dois temas, dois blocos de temas estratégicos. inovação, criar novos processos, novos produtos e nós temos operações que é manter a operação funcionando bem. Então, inovação, identificar mercado, idealizar a oferta de produtos e serviços, novos produtos, gerar produtos e serviços, entregar produtos e prestar serviço. Serviços de pós-venda, claro que vai resultar lá na perspectiva satisfação do cliente, tudo interligado. Lembra que a estratégia, a visão estratégica está no centro, depois nós temos expectativas. Então, nós temos aqui assistência técnica ao cliente, processos internos. Fechou? Entendeu? Está entendendo? Nós temos que saber o que nós estamos fazendo. Nós estamos aprofundando cada perspectiva. Vamos lá. Nesse sentido, vamos lá. Exercício. TRE, POI, CESP 2016, cargo de analista. Investimento em designer de serviços pode ser uma estratégia de utilização de ativos organizacionais para a melhoria do desempenho da perspectiva aprendizado e conhecimento. Bem clara, não é? Então, ele está falando o seguinte. Esse tema aqui, designer de serviços. Esse tema estratégico aqui, ele está falando que ele faz parte de crescimento e aprendizagem. Professor, crescimento e aprendizagem diz respeito ao quê, professor? O ativo intangível da organização. Qual é o ativo intangível? Aquilo que existe, mas ela não é tangível. Tipo, capital intelectual. O capital intelectual está na hora de gestão de pessoas. Quando você faz aqui o design de serviços, o computador com design bonitinho e tal, esse aí é um ativo tangível. Então, isso está errado. Então, não é essa a perspectiva. Professor, e qual é a perspectiva aqui? Design de serviços. Esse cara aqui está relacionado a operações. Se está relacionado a operações, essa é uma perspectiva, é um tema estratégico vinculado à perspectiva. Processos. Isso, interno, mas também ficou fácil. Fechou? Fechou. Então, a alternativa está errada. Porque design de serviços não está vinculada à perspectiva aprendizado e crescimento, mas sim processos internos. Gente, eu quero despertar em vocês essa visão, esse poder de interpretação. Está certo? Vamos lá. Finalmente, última perspectiva. Não, vamos ter mais assunto aqui. Então, na perspectiva processos internos, temos assunto, custos administrativos, retornos, número de entregas realizadas no prazo, giro do estoque, custos de erros administrativos, nós temos aí tempo de desenvolvimento, tempo de atendimento de pedidos, ou seja, coisas internas da organização. Finalmente, última perspectiva, aprendizado e crescimento, ou inovação e conhecimento, mesma coisa. isso aqui é a essência dos ativos intangíveis, ou seja, quais são os assuntos aqui? Primeiro, gestão de pessoas, treinamento, gestão de pessoas, motivação, está aqui, está certo? Cultura, clima organizacional, liderança das pessoas. Então, é perspectiva o quê? Aprendizado e crescimento. Esses são os temas estratégicos trabalhados nessa perspectiva. Então, nós temos aqui, motivação, impormento, alinhamento dos objetivos individuais ao coletivo. São todos o quê? São todos temas trabalhados na perspectiva aprendizado e crescimento. Certo? Um exercício para fixar. TCE, para CESP 2016, cargo de auditor. Na metodologia BSC, os objetivos estratégicos relativos ao capital da informação, ao capital organizacional, ao capital humano, são descritos na perspectiva interna da organização. O cara quis complicar, não é? Capital da informação. Gente, capital da informação também é um ativo intangível. Diz respeito ao quê? A perspectiva aprendizado e conhecimento. Está errado. Capital organizacional também. Capital é um ativo intangível. O que é? Capital organizacional também é aprendizado e conhecimento. Capital humano, gestão de pessoas. Esse aqui ficou mais claro. Mais claro para todo mundo que capital humano não diz a perspectiva de processos internos, mas sim a perspectiva aprendizado e conhecimento. Então, está errado somente na palavrinha interna. Se tivesse aqui a palavrinha perspectiva, aprendizado e conhecimento, a alternativa estaria correta. Logo, não está, ela está errada. Gente, esse exercício aqui para poucos. Poucos alunos conseguem fazer esse exercício, eu tenho certeza que a gente está fixando um conteúdo bacana para a galera. Na perspectiva clientes, desculpa, aprendizado e conhecimento e crescimento, ou conhecimento, nós temos aqui, tudo que é vinculado, funcionário, sistema de informação, alinhamento estratégico, certo? temos aí satisfação, retenção de funcionários, não de clientes, porque se for retenção de clientes, é lá na perspectiva clientes, produtividade individual das pessoas, tudo isso aqui tem respeito a quê? Aprendizado e conhecimento. Bacana? Então, no professor, o que eu fiz nessa altura da aula? Eu tive lá uma parte introdutória para vocês. A segunda parte, o professor detalhou cada perspectiva com os possíveis temas estratégicos a serem trabalhados pelas perspectivas, que é um outro possível bloco de questões, de prova, um possível bloco de questões de prova. Fechou? Vamos lá, vamos fixar conteúdo. Eletrobras 2016, cargo de administrador. O Balance Scorecard, BSC, é um conhecido modelo de gestão estratégica e avaliação do desempenho organizacional que apresenta entre as suas características, BSC. Quais são as características do BSC? Priorização de indicadores financeiros que contemplam pontuação superior aos organizacionais. Não, não existe priorização dos indicadores, de nenhum indicador financeiro. Ele define nas perspectivas e todas as perspectivas são importantes, todas as perspectivas devem ser alcançadas para você cumprir a visão estratégica da organização. Então, não é a questão de priorização de um ou outro objetivo. Então, a letra A, ela está errada. B, equilíbrio entre diversas perspectivas, incluindo os processos internos. Outra palavra de priorização. Aqui falou, diversas, bacana, normalmente quatro, incluindo a dos processos internos. Está aí, acertamos. Negativo ao conceito top-down. Errado. O BSC, ela é adepta ao conceito top-down. Top-down, que é de cima para baixo e de baixo para cima. Top-down. Top-down. Propondo que parte do particular para o geral. Top-down é o contrário, de cima para baixo, de baixo para cima. D, instituição do mapa estratégico. Perfeito. Aqui está certo. Certíssimo. Que contempla medidas quantitativas de cada indicador. Está errado. No mapa estratégico, você não tem medidas quantitativas, você tem medidas qualitativas. Qualitativas. Então, o erro está aqui. Ah, professor, a gente vai ver isso, a gente vai ver isso. Fixação exclusivamente de metas de curto prazo. se o PSC é uma ferramenta da gestão estratégica, a gestão estratégica está no topo da pirâmide. Se está no topo da pirâmide, ela é o quê? Ela é de longo prazo, não de curto prazo. O professor, eu estou percebendo que o estudo, o professor, ele está integrando, ele está completando um, está completando o outro. É isso mesmo. É isso mesmo. Assim que funciona a administração. Então, nós temos o gabarito correto. Nós temos o gabarito correto aqui. Qual que é? Letra B de bola. Letra B de bola. Bacana. Fechou, não é? Ótimo, não é? Professor, eu estou voando. Calma. Você tem o professor aqui do coração. Calma, vamos com calma. Meus amigos e minhas amigas, olha só. Olha só. Para materializar como o BSC funciona, eu trouxe um caso para vocês, um exemplo. Um exemplo da iniciativa privada. Então, temos lá o Balas Scorecard, um exemplo. Foi feito um planejamento estratégico. No diagnóstico estratégico, chegou-se a conclusão que é excessiva dependência de um único produto, que é o produto de depósito. Estou falando de um banco diagnóstico. Isso aqui não é feito no Balas Scorecard, mas é feito na etapa do planejamento. E a estratégia do planejamento foi o seguinte, aumentar as receitas, ampliar as fontes de receitas, oferecendo produtos adicionais aos clientes atuais. Então, olha só. Então, tinha um problema, tinha um diagnóstico, tinha uma situação não desejada e elaborou uma estratégia lá do planejamento. Aí o BSC, ele vai transformar essa estratégia no centro, no centro das ações da empresa. O que ele vai fazer? O que esse cara aqui é? esse cara aqui. Então, anota aí. Esse cara aí é o famoso mapa estratégico. Nós fizemos uma questão nessa aula que falava o seguinte, o mapa estratégico de indicadores quantitativos. O mapa estratégico é qualitativo. O mapa estratégico é para você visualizar. Está certo? Você vai visualizar. Professor, quantas perspectivas tem? Quatro. Financeira, cliente, processos internos, aprendizado de conhecimento. Então, cada perspectiva, nós temos os famosos objetivos estratégicos, temas estratégicos. Por exemplo, aprendizado de crescimento, nós temos uma, duas, três, quatro. Três em processos internos, uma em clientes e uma aí na financeira. Quais são os temas estratégicos? Para você entender o mapa estratégico. Desenvolver habilidades estratégicas dos funcionários. Se você desenvolver habilidades estratégicas, você aumenta a produtividade dos funcionários, claro. Ter acesso a informações estratégicas, você aumenta a produtividade dos funcionários. Alinhar metas pessoais aos organizacionais, você aumenta a produtividade dos funcionários. Professor, aprendizado e crescimento. Cara, capital intangível, gestão da informação, gestão das pessoas, motivação, liderança, todos os temas alinhados. Se você aumenta a produtividade dos funcionários, você produz, você vai gerar, conhecer o segmento dos clientes, desenvolver novos produtos, efetuar venda cruzada, processos internos, ser melhores processos internos, você vai gerar o quê nos seus clientes? Aumentar a confiança dos clientes em nossa orientação. Consequentemente, com o aumento da confiança na instituição financeira, você amplia o mix de receita, o bala sem scorecard. TCE, para a CESP 2016, cargo de auditor. Na metodologia BSC, bala sem scorecard, os objetivos estratégicos que representam proposição de valores aos clientes são descritos na perspectiva aprendizagem e crescimento. E englobando aspectos relativos à evolução da organização do mercado. Então, ele fala aqui, proposição, valores dos clientes. São descritos na perspectiva aprendizagem? Não. Está, valores do cliente, está na perspectiva, clientes. Aprendizado e crescimento à gestão de pessoas e informações. Englobando aspectos relativos à evolução da organização no mercado. Gente, organização no mercado diz respeito à perspectiva, financeira. Dois erros nessa questão. Logo, a questão está errada. Se você conseguiu o papo reto com vocês, cara, eu quero só o seu bem, pode ter certeza disso. Vocês entenderem esse exercício aqui, conseguir compreender a essência, puxa, professor, entendi. Digo para vocês, vocês estão preparados, pode ter certeza. Vocês já estão preparados para a prova do bala sem scorecard. Isso aqui é uma questão top. Poucos alunos têm capacidade de acertar. Por quê? Porque está estudando errado. Continuando. Lembra do exemplo do banco? Nós temos aqui alguns objetivos estratégicos. A partir do momento dos objetivos estratégicos, nós vamos elaborar aqui indicadores de desempenho. Por quê? Porque é resultado. A partir dos indicadores, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer as... Nós vamos elaborar o quê? O plano de ação, a iniciativa, a meta e assim por diante. Fechou? Dez. Agora, quero passar para vocês um pouquinho da metodologia. Falar um pouquinho da metodologia dessa ferramenta fabulosa do BSC. Então, caracterização da empresa, caracterizar a empresa, a identidade organizacional dela. depois você passa para uma revisão e alinhamento da estratégia. Definição das perspectivas, quantas e quais. Lembrando que as perspectivas padrões são quatro perspectivas, podendo ser alteradas de acordo com o negócio. E normalmente no setor público não são quatro, são três. Definição dos objetivos e das relações causa e efeito. A gente vai estudar já já causa e efeito. Escolha da elaboração dos indicadores e metas. Elaboração do plano de implementação. Então, isso aqui é um roteiro básico para a implementação do BSC e isso pode ser cobrado na prova. A aplicação disso é essa aqui. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui análise ambiental no planejamento estratégico. Principais aspectos do FSCS. O que é FSCS? Fatores críticos do sucesso. Aí você transforma transforma a visão estratégica do planejamento estratégico traduzida em objetivos estratégicos, objetivos estratégicos monitorados por indicadores, indicadores associados a metas, metas alavancadas por iniciativas, iniciativas desdobradas em ações e orçamento. Pronto. A estrutura do BSC é essa, simples. Somente as coisas simples que dão certo. exemplos de mapa estratégico e análise de causa e efeito. Diagrama de relações de causa e efeito dos objetivos estratégicos. Então, o que acontece aqui? É um mapa estratégico. Olha só. Perspectiva financeira, cliente interno e aprendizado. O que acontece? Causa e efeito. Desenvolver a liderança de talentos. Isso contribui para causa e efeito. Otimizar eficiência administrativa. Também, buscar excelência operacional. Recrutar e reter colaboradores qualificados. Você busca excelência operacional. Otimizar eficiência administrativa. Excelência operacional está vinculada ao processo interno. Os dois itens do processo interno causa e efeito em quem? Serviços com preços competitivos. Serviços com preços competitivos, o que você tem um efeito no cliente? Satisfação dos clientes. Quando o cliente está satisfeito, aumenta o dinheirinho no bolso do dono. Aumenta a rentabilidade. Eu quero mais exemplos. Está bom. O BSC da Gerdau, uma empresa global. Está certo? Aspectiva. Professor, olha aí. Qual que é? Visão ser uma empresa internacional de classe mundial em gestão. Classe mundial. bacana para vocês. E do setor público? Quero passar para a galera. Setor público. Três perspectivas. Primeiro, recursos, processos internos e poder judiciário. Ser um instrumento objetivo para o desenvolvimento do poder judiciário. Contribuir para que a prestação jurisdicional seja realizada com moralidade, eficiência e eficácia em benefício da sociedade. e aqui você tem os temas estratégicos, gestão de pessoas, fiscalização, correção, os temas estratégicos. Cada caixinha dessa aqui vai ter um monte de indicadores, metas e iniciativas. Pronto. Está aí? Gostaram? Bacana. Grande aula. Finalizando, os benefícios do Balance Scorecard. O examinador pode querer saber se você sabe disso. Primeiro, fornecer à gerência um controle das dimensões estratégicas. Deu para perceber? Dimensões estratégicas da empresa. Temos aqui comunicar de forma clara qual o objetivo individual de cada funcionário para com a organização. Discutir com os investidores investimentos relacionados com desenvolvimento e competências. Relacionando com clientes e tecnologia, informações resultarão benefícios futuros. Criar oportunidades para um aprendizado sistemático a partir dos fatores importantes para o sucesso da organização. E, finalmente, criar consciência sob o aspecto de que nem todas as decisões e investimentos realizados pela empresa resultarão em resultados imediatos e aumentos dos lucros e redução dos custos. Fechamos aí. Grande aula. Dez. Então, essa é a nossa aula. Uma aula curta. Não é curta. Uma hora, uma hora e pouquinho de aula. Eu acho uma aula até com muito conteúdo. Uma aula que eu tenho certeza que eu abordei os principais assuntos que podem ser cobrados por Bala Santos Coricard. E quero encerrar a aula aqui com um salmo 28, 7 para vocês. Eu sempre digo, cara, que o aluno tem que estar espiritualmente fortalecido para estudar para concurso, porque isso ajuda muito. Vai lá. Eu não estou falando qual é a sua religião, mas eu aconselho vocês. Todo dia, no mesmo horário, você vai lá, faça a sua oração de agradecimento das coisas boas que Deus te fornece, de dar todos os dias. Isso é muito importante. Vamos lá. Hoje. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confio o meu coração. E fui socorrido pelo que o meu coração salta de prazer. É com o meu canto o louvarei. Forte abraço. Fique com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Quero agradecer a você que ficou no final da nossa videoaula e dar três recados para vocês aí da Lá Concurso. O primeiro é o seguinte, o PDF e mais o Personal Coach, que é a nossa grande ferramenta pedagógica para acompanhar e potencializar, acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90. Esse é o PDF mais a metodologia. Ou seja, você vai assistir os vídeos, os mesmos vídeos, mas aonde? Na nossa plataforma no YouTube. Ela é a nossa plataforma do site, por R$ 29,90. E também, lembrando para vocês que nós estamos preparando uma super, uma super, uma ultra revisão de véspera de no mínimo 20 horas. Eu coloco no mínimo porque eu tenho certeza que nós iremos aí ultrapassar essa carga horária de 20 horas do conteúdo focado para o TJ é parar. Essa revisão é 100% baseada em exercícios da Banca do CESP, que a gente já começou os preparativos dessa nossa revisão. Começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro e essa super revisão é per-per-view, tem que ser no site da LAC por apenas R$ 39,90. E se você quer mandar um recado, conversar com o professor Luiz Antônio, faço um chamamento para vocês que nós temos um programa semanal chamado Concurseiros que a gente transmite ao vivo sempre às 19 horas horário de São Paulo e o primeiro programa, o programa de estreia dia 30 do 10, estarei aqui com vocês. Bacana? Então, forte abraço com vocês e até a próxima aula se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui. Tchau.